Jason Moss era um estudante universitário viciado em conversar com serial killers. Ele começou a escrever cartas para assassinos em série e iniciou um projeto de pesquisa. Jason ficou íntimo de assassinos como Richard Ramirez, Henry Lucas, Charles Manson e Jeffrey Dahmer. Mas foi John Wayne Gacy que o deixou perturbado. Jason visitou Gacy na prisão e disse que ele ficou dentro de sua mente e o deixou doente do estômago. Na manhã de 6 de junho de 2006, Jason tirou a própria vida. Ele deixou um livro sobre sua experiência, que depois virou um filme, e especialistas dizem que o rapaz não estava preparado para a manipulação psicológica que recebeu de tanto conviver com pessoas tão distorcidas.